Vamos dar fumaça porque ela gosta de fumaça Doze anos essa menina tem É nova, os tempinhos de lei que caíram essa semana Quando tudo fica triste E a felicidade já não pode acertar Os inimigos ficam frios E a culpa é sua Se você sucumbe ao medo Que vem atormentar teus sons Ainda resta o furo humano contra a hipótesia Quando todos te humilham E te empurram ao fracasso Desafia a agonia Acorda em ti o teu palhaço Se alegre com os inocentes Se torna um decadente Eu procuro um futuro O que está no teu presente Seu desejo é uma serpente Um anjo indecente Dá um tocado em tua pele Te transmite uma febre Que te joga no mundo Até que você se assustou Até que você se assua Oh, belíssima Oh, belíssima Oh, belíssima Faça tremer este palco Solta a palma Solta a palma Pá, 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 pá Willem! Porra que você tem palma O carapelo Tá af 이상ado Mas não sei por quê Eu ca Já sei em palma Oh, belíssima E seu desejo é prayer Pode tenha palma Desafia não dói Vem, vem, vem , vem... Paso pra você Segura esses chifres Quero ver tu se fudeu Desafia não dói Segura esse chifre quero ver tu se foder Eu lavava a pasta Tu não dava valor Agora que eu sou puta, você quer falar de amor Eita, amor, que fio! E é difícil talvez que ela não deve Agora que eu sou puta, você quer falar de amor Ela não perde vídeo não, ela não vê ela Agora que eu sou puta, puta, puta Agora que eu sou puta, puta, puta Caralho, 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 caralho E partia pra mim Eu ficava sozinha Esperando você Eu grito a bichão dela Que nem uma maluca Valeu, muito obrigado Mas agora virei puta Boa, minha irmã! Valeu, muito obrigado Mas agora virei puta A dança da moeda! Davia não dói Eu falo pra você Segura esse chifre Quero ver tu se fuder Segura esse chifre Quero ver tu se fuder Eu lavava, passava Eu lavava, passava Tu não dava valor Aí, Edu! Sabora, senhora! Agora que eu sou puta, você quer falar de amor Agora que eu sou puta, você quer falar de amor Agora que eu sou puta, você quer falar de amor Puta, 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 Tá com palmas, tá com palmas